E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vlog, a gente tá aqui com um setup improvisado, né mãe? É, porque a gente tá no hotel aqui em Atlanta, quem acompanhou os vídeos anteriores sabe que a gente fugiu, né, do furacão. Sim, a gente fugiu do furacão, galera, e hoje a gente vai mostrar pra vocês o que a Hayley quer vir participar. Mãe vai falar, a gente vai mostrar o que pra eles, mãe? Mas antes, deixa o like antes da Hayley aparecer em 5 segundos, né mãe? 5, 4, 3, 2, 1 e... Apareceu o bom tempo! Apareceu o neném! E também? Quer fazer bagunça, quer tudo. Galera, é o seguinte, a gente vai mostrar todos os vídeos do resultado do furacão, a destruição que ele causou, os alagamentos, os crocodilos que apareceram em casas, dentro de casas, porque a Flórida tem muito crocodilo, né? É, e a gente vai falar também um pouco como que ficou ali a nossa região. Onde a gente mora. E obrigado a todo mundo que mandou essas mensagens que tá aparecendo na tela pra gente ficar bem. Vocês são demais, obrigado a todo mundo que mandou também lá no meu Instagram, Pai Também Joga, vocês são incríveis, Pai Gang, obrigado mesmo. Agora vamos ver os vídeos aqui, ó, começando, galera, qual o vídeo que tá aqui, mãe? Esse aqui é só o vídeo da minha mãe? É, esse é o que a mãe mandou, aí aqui tá os... Ah, tá, então vamos ver, começar o vídeo da minha mãe, galera, pera aí, ó. Vamos lá, então, vamos reagir ao vídeo da mãe aqui. Então, pós-furacão, graças a Deus, acho que passou a categoria 1, pelo menos aqui no Inter Garden, aonde eu moro, no Indermir também. É, galera, lembrando que a mãe tá falando, é bem importante, o furacão tava previsto pra chegar level 5 e até cogitaram dele estrear um novo level, que seria o level 6, que seria o maior de todos, o mais forte, o mais destruidor. Até por causa disso, dessas notícias do jornal, a gente resolveu sair, né, mãe? Sim, porque como eles estavam falando que seria o maior furacão em 100 anos, a gente não tinha exatamente como saber qual seria o resultado desse furacão, o que ia acontecer. Exatamente. Então a gente preferiu não esperar, e como a gente tem 3 crianças, né, a gente tá com a Hayley bebezinha, tudo, a gente preferiu não ficar esperando lá pra não poder ficar uma situação perigosa pra elas. Aconteceu algumas coisinhas que foi galho de árvore caída, placas, lâmpadas, mas nada de telhado voar, algumas casas perderam em cercas, mas ó, coisa leve, leve, leve aqui na Flórida, nessa parte da região de Orlando, né? Região não, eu já digo só Inter Garden e Indermir, porque eu não fui mais pra frente, nem vou porque eles não liberaram ainda a gente sair, entendeu? Eu tô indo porque eu tô indo pro trabalho. Bom. E estamos bem, o Johnny onde tá, a família tá bem. Não, a Hayley arrancou o fone. Não, a Hayley, para com isso, a Hayley. A Hayley está ouvindo a vovó falando. Tá, traz isso aqui pra você brincar. Gente, a Hayley é muito baguncera, ela tá agora com quase um aninho e tá bem baguncera. Tá fazendo muita bagunça, galera, tirou o fone do meu ouvido. Galera, comenta aí se vocês teriam medo de furacão. Sim, eu tenho medo ou não, não tenho medo que a gente vai tá dando coraçãozinho. E deixa o like, hein? Vamos bater 10 mil likes nesse vídeo. Já dá roto furacão. Eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês aqui nessa ida em ir até o trabalho, tá bom? Vamos ver então o que que a mãe filmou. A mãe que ele fala é a fone. A minha mãe, né, galera? Vamos ver o que ela filmou até o trabalho dela, tá? Olha só. Algumas coisas, o celular caindo. Não, mas ó, galera, em Orlando não foi tão grave. Como vocês podem ver, várias árvores voaram. É muita... Muitas folhas. É, ó lá. Tá bem escuro ainda. Mas é a previsão de hoje, muita chuva e vento de novo. É, lembrando, ela tá falando escuro e tá nublado. É porque Orlando, o ano todo é 40 graus, tá, galera? É muito sol. Muito sol. Tipo, chove às vezes, mas é uma chuva rápida. Não fica o dia inteiro chovendo como a gente era acostumado em Curitiba, né? Exatamente. Ó, mais folhas, entende? Galhos, vidro. É, o povo aqui se prepara muito pra essa época. Todo mundo sabe que essa época tem tornado. É, época de tornado. Até novembro. É de junho a novembro é época de furacão. O tornado desviou. A gente ficou mais com... Não, é. Olha aqui, olha aqui como que tá as coisas aqui, galera. Foi mais galho de árvore, mais essa sujeira aqui. Mas aqui, isso em Orlando, né? A gente ficou com mais os tornadoes do que o furacão. O furacão desviou umas três horas antes da nossa rota aqui, entendeu? E é isso aí. É a árvore, isso é normal, né, gente? A velocidade que tava no vento... E hoje vai continuar, viu? Vai ter... Isso faz assim. Dá uma estiada, uma parada de chover. E depois... Olha aí, a árvore caída. E aí, depois, volta a chover, chuva... É, galera, é exatamente isso. Mas agora a gente vai mostrar pra vocês as fotos que a minha mãe mandou aqui, ó. Ó, essas fotos aqui que ela mandou, tá, galera? Vamos ver aqui junto, ó. Árvore caída. Olha o tamanho de torna dando zoom pra vocês dessa árvore que caiu. Isso aqui foi no nosso bairro que a gente mora, tá? Sim, e isso que é muito perigoso. Por isso que eles até colocam um toque de recolher. Nas cidades que não... As pessoas não são evacuadas, não vão embora, eles falam que você tem que ficar dentro de casa, não ficar dentro de carro. Fica dentro de casa por... Exatamente por causa disso. Porque as árvores caem e é muito perigoso isso. E olha só esse outro aqui também, galera, que caiu, foi destruído. Isso aqui era tipo uma palmeira, né? Sim, olha só. Foi toda destruída. A gente também tem várias coisas aqui, ó. O poste quebrou. O poste quebrou, tá vendo? As folhas. Mas não foi aquela coisa que se chegasse no level 5, lá ia arrancar telhado, ia arrancar casa, ia arrancar tudo. Olha a força do furacão. Gente, olha isso. Nível 1, tá, galera? Nível 1. É, foi categoria 1. Categoria 1 que eles chamam. Categoria 1. Ele arrancou a árvore da base, tudo com gramado. Tudo, tudo. O solo foi junto. Vocês viram isso, galera? Nossa, essa foto aqui me surpreendeu muito, muito mesmo. Tem outras fotos aqui de cercas que voaram também, porque as cercas de Orlando ali, a maioria das casas são de, tipo, um plástico, né? É como se fosse um plástico. É, um PVC, mais ou menos. Olha essa outra árvore que caiu. Isso aqui pertinho de casa, galera. Arrancou a raiz, arrancou com tudo. Então, mesmo chegando categoria 1, o vento chegou muito forte, muito forte mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês também aqui as imagens que a gente pegou de Tampa, Clearwater e outros lugares que lá sim, lá era perto do litoral, perto do mar. Então, o furacão chegou no grau 3, tá? Isso, na categoria 3, chegou lá. Vamos ver. Que foi a área, assim, que mais foi afetada pelo furacão. Agora, galera, a gente vai mostrar pra vocês aqui, isso aqui aconteceu em Palm Beach. Eu até postei no meu Instagram lá, quem tá seguindo sabe. Olha só o que aconteceu em Palm Beach. Duas horas de Orlando, tá? Perto da nossa casa, olha lá. Olha isso, galera. Um carro foi capotado. Gente, virou até o carro, foi muito forte. E, na verdade, isso daí foi uma consequência do furacão que aconteceu muitos tornados, né, pai? Sim, galera, foi muito tornado. Isso aqui foi do outro lado da costa, da onde nem tava vindo o furacão. Ninguém tava esperando se formou um tornado. O tornado é aquele que a gente consegue ver que nem a gente vê nos filmes, galera. Então, é isso aí, ó. E ele veio e capotou o carro, ó. Virou de cabeça pra baixo. Por isso que não pode ficar dentro de carro, entendeu? Você tem que ficar dentro de casa e sempre numa área bem protegida, sem janela. E lembrando, os tornados, eles não têm como avisar. Vai ter um tornado aqui agora. Não, ele simplesmente acontece do nada. E, pelo que eu vi, os tornados causaram mais destruição do que o próprio furacão. O furacão, você não consegue ver se formando. O furacão é um gigante. É o vento inteiro. É, tipo, é um negócio gigante, entendeu? Você tá dentro do furacão. Você não consegue ver ele. Diferente do tornado. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui, ó. Olha isso, galera. Isso aqui é o furacão. É o que a gente vê. Porque a gente já passou pelo furacão. Muito forte foi o Ian. E era isso que a gente via na janela da nossa casa. Exatamente. Olha isso, galera. Tá vendo? E aí, a gente falou, pô, vai ser mais forte que o Ian que veio. Então, a gente falou, vai ser correndo. Mas esse aqui não, tá, galera? Esse aqui é o Milton. Só que é na área das praias. Então, ele chega muito mais forte na praia. Por isso que eles falam pra evacuar. Olha isso. Olha a força do vento. É muito forte, gente. E a gente, assim, ficou bastante assustado com o primeiro furacão que a gente enfrentou tão forte assim. Por isso também que a gente não quis ficar lá no furacão, né? Exatamente. Também tem outras imagens aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Uma, mas, tipo, assustadora que outra. Olha isso aqui, ó. Os postes de luz estourando, gente. Pelo acaso da força do vento. Outra coisa que a gente também não quis ficar, porque a gente trabalha com internet. Tem que postar vídeo. E lá a nossa casa tá sem luz nesse momento. E tá sem internet. Então, a gente não ia poder postar os vídeos pra vocês. É, e aí também a família fica preocupada, né? Porque não pode saber como a gente tá. Não, olha. Vamos ver esse vídeo aqui de novo, galera. Agora com som. Olha lá. Vou colocar o som pra vocês escutarem. Olha. Tá vendo o barulho dos estralos dos postes estourando? E até... E até dá risco. Ela tá comendo o fone. Não, não. Tira o fone daqui e tira pra lá. Não, Hayley. Ela gostou de morder. Não. Gente, ela tá com o dentinho nascendo. Quem assistiu os vlogs viu que ela tá nascendo o dentinho em cima, né? E aí ela quer morder as coisas. Caraca, vai estragar meu fone de ouvido, gente. Tá louca, Hayley. Tá doido, cara? Não pode. Não, não. Olha só. Aqui, esses caras estavam abusando da sorte, galera. Esses aqui estavam brincando na água do furacão. Mas lembrando, tem muito crocodilo na Flórida. Eu não digo muito, assim, um sem. Não. Tem muito, muito. Qualquer lago que você vai, se encontra com crocodilo no centro de Orlando. O Chacaré. É. No centro de Orlando, a gente tem um golfe que você joga. E tem um monte de crocodilo lá pra você ver eles lá. Então, esses caras aqui não só abusaram da sorte, como também... São malucos. São malucos. Exatamente. Aqui na Flórida, a gente tem uma coisa que as pessoas fazem que elas chamam de festa do furacão. Tem umas pessoas malucas que saem no meio do furacão. É. Eu faria isso, tá? Se não fosse em Orlando, tá? Tipo assim, se o furacão fosse fraco, eu sairia e faria isso. Mas o problema é que aqui tem crocodilo. Tem um monte de bicho. Então, não dá certo. Não dá pra acreditar nisso. Bora, galera. Agora a Heli parou de comer meu fone de ouvido. A Ashley tá aqui, vai cuidar dela. Isso aqui, galera, é muito legal. Isso aqui são todas as picapes, os caminhões que eles pegaram e separaram pra arrumar. A energia. Porque vocês viram que o furacão arranca tudo. Fica sem energia. Ele arranca os fios dos podes. Então, eles precisam estar prontos pra ir lá e recuperar a energia. Não, e olha o tanto. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui é tipo a galera que quer arrumar a luz. Olha só. Porque os Estados Unidos ficam prontos quando vem o furacão. É muita coisa mesmo. O que que você quer? O que que você quer? Você quer o papai? Papai? É o papai? Olha lá, galera. Agora a gente vai ver o outro aqui também. Isso aqui é na praia que a gente vai. Já fez vlog lá. Tem vários vlogs que a gente foi nessa praia de Clearwater. Clearwater Beach. É uma praia muito legal, muito bacana. E o mar invadiu a cidade. Olha isso. O mar literalmente entrou pra dentro da cidade. E era um dos lugares que não era pra galera ficar. Era pra evacuar. Exatamente por causa disso. Porque imagina, o furacão vem tão forte que causa ondas de 8 metros, alguma coisa assim. Leva tudo, né mãe? Isso. Não dá pra ficar, gente. Na praia. Olha como é perigoso. É perigoso. E a mãe tem que me lembrar de nunca comprar casa na praia. É só lugar. Gente, dá vontade, né? A gente olha a praia e a gente acha tão bonita. Mas não tem como, gente. Aqui na Flórida, não. Quando chega o furacão, não tem. E olha galera, isso aqui é um equipamento... Olha o tamanho do equipamento que eles têm aqui pra ajudar as pessoas. É tipo um tanque, sei lá. É um quadriciclo gigante, né? É um quadriciclo gigante. E é muito bom, porque olha como ele é alto. Então se tiver água ali, ele consegue andar na água tranquilo. Exatamente. Os Estados Unidos é muito doido. Tem um equipamento louco, né? Ô maluco, tá maluco, tio? Aqui algumas pessoas sendo resgatadas, tá? Junto com seus devidos cachorrinhos, os seus pets. E assim, vocês veem que a água não subiu tanto, graças a Deus. Graças às orações de todo mundo. Não chegou com a força que eles estavam prometendo. Não vem uma nova categoria. Ele foi forte? Sim, foi forte. Mas não foi, tipo assim, tão grave quanto eles estavam prevendo. Isso foi muito bom no sentido de ter abaixado a velocidade de furacão. Não ter tanto enchente. Não teve tantas perdas também. Então foi umas coisas assim que só Deus mesmo. E olha só, galera. Esse aqui, o que é esse aqui, mãe? Esse daí é a polícia fazendo resgates. Olha só. Eles resgataram centenas de pessoas. Porque assim, o que acontece quando todo mundo fica desesperado quando tá vindo furacão? E aí acaba a gasolina, né? Os postos de gasolina. Acaba a gás, acaba a água. E aí tem muitas pessoas que querem fugir da cidade, mas não conseguem porque não encontram gasolina, não encontram nada. Exatamente. E aí a polícia foi lá e resgatou centenas de pessoas. Como vocês viram, galera, uma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente tava vindo aqui pra Georgia, aqui em Atlanta, não tinha nenhum hotel em seis horas de estrada. E a gente teve que pousar dentro do carro no Walmart, dormir um pouco, descansar lá, porque não tinha. Só tinha aqui em Atlanta. E ainda bem que a gente conseguiu em Atlanta. Olha só, galera. Isso aqui é o resultado de algumas coisas que ficaram destruídas pelo furacão Milton, tá? É, gente, isso daí, na verdade, era o do primeiro furacão, porque passou dois furacões em menos de dez dias. O Eleni. E aí já tinha muita destruição por causa do Eleni. E aí chegou o Milton, e então eles tinham que limpar rápido antes do furacão Milton chegar, porque senão todas essas coisas iam voar contra as casas das pessoas e tava muito perigoso. Então eles fizeram o melhor que eles puderam pra limpar as ruas. Lembrando, galera, o furacão chega com muita força nas praias, porque ele tá vindo do mar pegando força. Mas a hora que ele toca a terra, ele vai diminuindo a força. Orlando fica no centro da Flórida. Orlando fica na Flórida Central. Então ele chega mais fraco lá. Mas todos os jornais estavam falando muito que ia chegar muito forte, que ia chegar talvez categoria 3 lá. E a gente tinha pegado um e já foi muito forte. Imagina, chega categoria 3. Por isso que a gente resolveu evacuar, né? Sim, porque a gente não tava preparado pra um furacão categoria 3 de jeito nenhum. E aqui, como vocês podem ver, galera, é uma imagem de uma senhorinha sendo resgatada em Clearwater Beach, que é a praia que a gente vai. É uma praia muito bonita. Quando você vem pra Orlando, você precisa ir lá visitar. E essa senhorinha tava sendo resgatada aqui, ó. Como vocês podem ver, pelo policial e pelo um... Acho que os dois são policiais? Não sei. Mas o importante é que o quê? Tipo, às vezes ela mora sozinha, não consegue sair sozinha, não dirige. É uma senhora de idade. E mesmo assim, eles foram lá resgatar. Então, salve de palmas pra todos os voluntários e todos os policiais. Vocês são bravos. Parabéns, bombeiro. Todo mundo pelo seu trabalho. São verdadeiros heróis, né? Os super heróis da vida real. Agora, aquilo que eu falei pra vocês, galera. Por que a gente não pode nadar nas águas? Olha isso. O cara foi ver a casa dele. Dentro da casa dele tinha um crocodilo. Eu não sei o que eu faria. Dentro da casa dele. Imagina quando você abre a porta e dá de cara. Ainda bem que ele viu o crocodilo, né? Sim, sim. Porque vai, sei lá, que ele tá dormindo e o crocodilo aparece lá do nada, sei lá. Não, e a grande questão é tanto que ele entrou pela janela, por onde, né? E ele tava, tipo assim, filmando pra ver o resultado da casa dele. E quando ele abre a porta, ele leva o maior susto. Porque tem um crocodilo. Enorme, gente. Olha isso. Olha o tamanho desse crocodilo. E ele tava pronto pra atacar, acabou com a aberta. Claro que ele também tá assustado, né? Ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Mas qualquer coisa que vire na direção dele, ele vai atacar. Tá assustado do nada. Ele fala, aqui é minha casa. Você vaza daqui, que agora é minha casa. Arranjou uma casa de graça. Cara, o cara arranjou uma casa de graça. E olha só, em seguida, as crianças pulando e brincando após o furacão. Galera, isso aqui não pode. Gente, olha isso. Não pode. A possibilidade dele ficar andando nessas águas e encontrar um crocodilo, ou melhor, o crocodilo encontrar ele, é gigante. Eu acho que o crocodilo vai encontrar ele antes dele encontrar o crocodilo, com certeza. E o crocodilo, galera, ele realmente ataca, tá? Ele não fica tipo, ah, não é igual o tubarão que às vezes se engana. Não, o crocodilo, ele viu alguma coisa, ele ataca cachorro, ele ataca pessoa, tem vários casos aqui. Ele vai atrás pra atacar mesmo. É, tem vários casos aqui na Flórida que ele atacou o cachorro, e aí a senhorinha tentou salvar o cachorro, e a senhorinha acabou falecendo junto com o cachorro, porque ela tentou salvar o cachorro. É, ele não adianta ser assustado. Não pode nadar em lago na Flórida, de jeito nenhum. Não pode, galera. A gente tem esse costume no Brasil, pelo menos eu tinha lá, né? Eu ia pro Rio Jordão, em Guarapuava, eu ia pra Morretes, que quem é do Curitiba conhece, mas aqui de jeito nenhum. E isso aqui é aquilo que a gente tava falando, um tornado. Olha como um tornado pode fazer um estrago muito gigante. O tornado chegou nessa loja, galera, olha isso. E o tornado suga as coisas pra cima, olha isso. É igual o que a gente vê nos filmes. E parece que tudo é de papel, gente. Parece que é uma maquete de mentira, mas não. Olha a força que é um tornado, gente. Olha as coisas voando, galera, tá vendo? Ele destrói em segundos e é tipo o Thanos, sabe? Não parece o negócio que o Thanos faz? É tipo isso. É, é muito... Vira papel, vira nada. Muito perigoso. Por isso que a gente falou, o tornado, às vezes, ele pode causar mais Thanos do que o furacão. E olha lá, mais uma vez, o que aconteceu? Entrou na garagem do cara, olha lá. Não um crocodilo. Olha a quantia de crocodilo que entrou na garagem dele, gente. Um, dois, três. É muito. Tem mais aqui ainda, hein? Ó, quatro aqui. Cara, eles vieram toda a família. Falaram, eita, pegaram uma onda ali e vieram pra cá. Gente, olha o tanto, tanto, tanto. Eles são enormes, gente. Não, não. É muito perigoso mesmo. Vocês podem ver que isso aqui é, na Flórida também, resultado do furacão. Vento muito forte, as águas enchem dos lagos, dos rios e vai trazendo os crocodilos juntos. Por isso, de forma alguma, você pode entrar em lago aqui na Flórida. De forma alguma, você pode entrar numa enchente aqui na Flórida. Porque a possibilidade de você encontrar um bicho desse é gigante. Olha isso. Tinha mais ainda aqui, ó. Olha o tamanho desse crocodilo, gente. Nossa, você é doido, galera. Não, tá doido. E aqui a gente também tem, galera, a visão de um drone. Como foi visto de cima a destruição. Olha isso. Olha, gente. Os telhados das casas foram praticamente todos arrancados. Olha o buraco que ficou nessa casa. Não tem mais casa. Tá vendo, galera? Olha só, alguns carros destruídos. Os carros destruídos, gente. Mas pensa assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que foi só os telhados, galera. O pior é que se levasse todas as casas. Se ele chegasse no nível que tava prometendo e chegasse num, exemplo, nível 6, que nem eles falaram estrear uma nova categoria, não tinha casa. Não tinha. E a gente separou esse vídeo aqui, muito curioso, galera, que um adolescente de 14 anos tava ilhado. Ele tava flutuando sobre os, como é que chama? É, destroços. Destroços. Que o buracão deixou pra trás. E aí os resgates chegaram lá pra resgatar ele. Não, olha isso, galera. E que nem eu falei, o perigo de ter um crocodilo, um jacaré ali em volta dele, entendeu? Ele deu muita sorte. Ele deu muita sorte mesmo. E a questão é, cadê a família dele, né? Tomara que a família dele esteja bem também. E claro, todo mundo que orou, todo mundo que tá orando pela melhora da Flórida, a gente agradece muito mesmo. Galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem de verdade. Esses são alguns vídeos que a gente separou pra vocês. Se vocês quiserem parte 2, que a gente reage aos outros vídeos, coloca parte 2. Comenta muito parte 2 aqui pra gente trazer mais vídeos do resultado do furacão Milton que passou pela Flórida. É isso. Obrigado de verdade pelas orações. Vocês são nossa filharada. Vocês são da Pai Gang. Valeu mesmo. Obrigado pela preocupação. E um beijo pra todos vocês, né mãe? É, obrigada a todo mundo que mandou mensagem, familiares, amigos, os inscritos. Obrigada por se preocupar com a gente, mas a gente tá bem. E agora a gente vai ver como vai ser o resultado da nossa casa também, né? Mas aparentemente acho que só a Calha quebrou coisas assim. É, a gente vai mostrar pra vocês quando a gente voltar pra Flórida. Então eu esqueço... Eita, calma. Calma, a gente vai voltar. Eu acho que ela não quer voltar não. Mas se inscreve no canal de se inscreva no canal de fazer parte da minha mais divertida do YouTube. E Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América. Tchau. E agora choram todos os anjos Porque fugimos de todos os planos de Deus E agora choram todos os anjos Nós precisamos considerar o que aconteceu Nós precisamos considerar o que aconteceu E agora choram todos os anjos 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 Obrigado.